A Câmara não tem pé? Não! A Câmara não tem mal? Não! Como é que ela sobe no pedinho de limão? Ela mexe o corpo todo! Ela mexe o corpo todo! Ela sobe! Ela desce! Ela desce o corpo todo! Vai, limãozinho! Vai, vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Quero parar, mas não vai fazer! Quero parar, mas não vai fazer! Vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Vai, limãozinho! Obrigado.